Bom dia, tudo bem? Como você tá? Eu tô bem. Hoje eu vou tá levando você pra acompanhar minha última sessão, pra terminar minha tatuagem. E acompanha aí que vai ser bem legal. E olha minha cara, gente. E olha minha tatuagem. E olha minha tatuagem. O cenário, essas coisas pra mim começar a fazer máquina de faturagem. Ah, é. Então vai custar pra mexer. Se apegou muito mais ao rodelho. Aí teve um dia que ele... Não, a foto desse? Aham. Tá aqui pessoal, concluído a penúltima sessão. Logo, logo eu vou mostrar pra vocês como vai ficar ela toda.